Música Como parte das ações de socorro para as cidades afetadas pelas enchentes no Acre, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional autorizou nesta terça-feira a transferência de recursos para a capital Rio Branco e também para os municípios de Chapuri, Epitácio-Holândia, Sena Madureira e Assis Brasil. O valor total do repasse supera R$ 4,5 milhões. A verba deve ser utilizada na assistência às vítimas e também no restabelecimento de serviços essenciais. Na semana passada, quando houve a cheia histórica do Rio Acre, já haviam sido liberadas para Rio Branco R$ 2,5 milhões, além da entrega de kits de saúde e atendimento emergencial. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música